Fala galera do canal, eu sou o Rock'n'Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago pra vocês mais um episódio da série 5 discos para conhecer e hoje eu apresentarei pra vocês, conforme vocês podem ver aqui no cenário, a banda Duran Duran é uma banda do início dos anos 80, teve a sua estreia em 1981 e passou por diversos gêneros, mas prioritariamente uma banda da chamada New Wave ou New Romantic, synth pop, enfim, aquelas músicas mais românticas e tal e que utilizavam bastante, tinham como uma coisa bem marcante, os sintetizadores a gente já vai falar um pouquinho mais, e é uma banda que parece incomodar bastante não que ninguém seja obrigado a gostar, claro que não, e se a pessoa quiser gostar de um único gênero tá tudo bem, mas é uma banda que eu vejo sempre bastante gente falando coisas a respeito aí e muitas vezes sem conhecimento, sem sequer, claramente a pessoa não parou pra pelo menos tentar conhecer o som e ver se gosta, etc algumas pessoas tem ali o estigma de que, de repente, é só baladinha romântica e coisas do tipo mas não, tem músicas aqui de muito peso, tem instrumentais muito bem construídos tem temáticas diferentes do que somente músicas de amor então eu acho que é uma banda que a gente precisa expandir mais tem outras bandas desse segmento também que sofrem com isso, né? B-52s, Tears of Fears, The Pesh Molde, muita gente aí acaba perdendo de escutar essas bandas por conta de um preconceito bobo, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre o Duran Duran trazendo as 5 indicações, como sempre, 3 álbuns de estúdio, 1 álbum ao vivo e 1 coletânea e isso logo após a vinheta Então galera, antes de apresentar os 5 discos aí pra vocês a playlist está aí no card do vídeo, você pode clicar aí em cima do botãozinho que vai aparecer e aí você tem todos os vídeos dessa série que eu trouxe aqui já 5 bandas o Duran Duran tá sendo a sexta banda que eu tô trazendo pra vocês caso não sejam inscritos, inscrevam-se no canal ative o sininho das notificações pra receber as novidades na descrição do vídeo aí, você clicando aí embaixo, você sempre vai ter o link do grupo do WhatsApp de transmissão, com as novidades do canal, ofertas e tal por aí e também a página no Instagram que você pode seguir eu posto coisas diferentes por lá, lembra sempre de deixar o like caso você goste do vídeo que ajuda bastante se não gostar, deixa o dislike, não tem problema nenhum mas dê esse feedback aí e principalmente comente o vídeo diga o que você acha do Duran Duran dessa onda da New Wave, da New Romantic que se gosta, se não gosta, se indicaria esses mesmos álbuns ou não sugestões de bandas pra próximos episódios, enfim você também pode se considerar ser um membro no canal entre outras coisas você vai ter acesso a um grupo aí de comunicação entre a gente mesmo e participar de forma mais próxima das pautas aqui do canal então galera, falando aí sobre o Duran Duran é uma banda que é um quinteto, são 5 integrantes e como eu disse, estreia lá em 1981 inclusive eu citei eles, vou estar deixando no card também como uma das melhores estreias de todos os tempos o seu primeiro álbum, que é de 1981 vou estar deixando aí no card também e assim, são 5 músicos na formação mais clássica possível da banda 4 desses músicos permanecem na banda até hoje alguns saíram, depois voltaram, enfim então é uma banda que ainda está com a formação bastante clássica na atividade só um membro que não está mais presente mas os 5 caras são o que? o Nick Rhodes, nos sintetizadores, nos teclados membro extremamente importante, nunca saiu da banda assim como o vocalista Simon Lebon que sempre esteve presente também aí você tem também o Andy Taylor na guitarra que esse já não está mais na formação ele participou de uma reunião aqui em 2004 que rendeu um álbum, o Astronauts e também um álbum ao vivo, Live from London mas ele sai ali depois, acho que no terceiro disco e depois só vai voltar ali para algumas datas ali no começo dos anos 2000 gravar esse disco, tá? mas é um integrante muito importante principalmente para as indicações que eu vou trazer aqui o John Taylor, que é o grande baixista da banda um dos baixistas favoritos de todos os tempos o cara muito criativo nas suas linhas de baixo um músico espetacular saiu por um breve período da banda mas basicamente esteve presente durante muito tempo e também baterista Roger Taylor que também veio a se afastar da banda mas voltou, enfim, está na banda aí até hoje são esses os cinco caras aqui e eu aproveito já para trazer para vocês a primeira indicação, não podia ser diferente se eu indiquei esse daqui como um dos melhores discos de estreia de todos os tempos eu não poderia deixar de fora das indicações então o primeiro álbum de estúdio do Duran Duran que você tem que conhecer é justamente o álbum de estreia traz aí na capa os cinco, né? quem são os caras aqui? é um disco com nove músicas e aqui já tem músicas gigantescas da carreira da banda como por exemplo Girls on Film Planet Earth Carries Memories e Night Boat quatro músicas que permaneceram aí no set list da banda fazem parte de coletâneas e tudo mais mas todo o disco é muito bom tem outras músicas aqui como Sound of Thunder e Tel Aviv que são sensacionais então é um disco que eu recomendo demais como eu disse em 1981 essa minha edição aqui eu vou pegar para vocês darem uma olhada porque ele é o melhor, né? tem aqui esse selo da Harvest que era a gravadora ali do Duran Duran e traz aqui um encarte também nem me lembro se ele tem eu acho que ele tem as letras deixa eu ver se é isso mesmo tem um encartezinho bem furreca assim digamos assim da edição nacional, tá? mas está valendo ainda melhor do que nada então primeira indicação Duran Duran auto-intitulado 1981 um dos grandes discos de estreia de todos os tempos coloquei na minha lista então isso já diz muita coisa agora na sequência eu trago a indicação do álbum seguinte o segundo álbum da banda que é o álbum de 1982 o Real esse daqui eu só tenho em CD e esse daqui é pra mim sem sombra de dúvidas o melhor disco da banda o primeiro está ali mais ou menos no mesmo nível mas esse daqui é um disco assim recheado de sucessos é um daqueles discos que você escuta do início ao fim é a diversão garantida essa edição minha em CD aqui também traz uma série de bônus ele ficou à venda aí na Amazon durante um tempo não é caro não sei se tem ainda e assim ó só pra vocês terem uma ideia tem a música Real que é sensacional tem My Own Way Lonely Is Your Nightmare que é sensacional também uma música mais cadenciada mais lenta Hungry Like The Wolf que é uma das grandes canções da banda também linha de baixo o refrão sempre muito marcantes Hold Back The Rain New Religion música muito bonita também destaque aí pro trabalho dos teclados dos sintetizadores Last Chance On The Star Way Save A Prayer que é uma das grandes baladas aí da música muito, muito linda essa música aqui muito bem feita e também The Shafur que é uma balada também uma música mais cadenciada tem até ali uma uma flautinha ali que se eu não me engano é o próprio Simon Le Bon que toca não sei aqui na edição de estúdio mas se eu não me engano eu já vi uma performance ao vivo que ele toca ali uma flauta acho que é aquela flauta transversal que fala, né muito bonita a música e enfim é um álbum muito legal é um álbum com bastante balada assim, esse daqui diferentemente do primeiro que é um álbum assim mais pra cima mais dançante e tudo mas aqui tem grandes músicas também nesse quesito músicas mais agitadas mais movimentadas nós também temos aqui como Hold Back The Rain Hungry Like The Wolf e Real e aqui destaque principalmente as linhas de baixo na música Real e em todo o álbum do John Taylor que são espetaculares esse disco a mesma formação ali do primeiro então Real de 1982 pra mim o melhor disco do Duran Duran também é um disco indispensável aí se você quer conhecer a banda e aí eu vou pular fazer aqui um abismo normalmente eu tenho que adotar algum critério o Duran Duran tem aí acho que cerca de 14 ou 15 álbuns de estúdio e no segundo eu vou pular para o último de inéditas não é o último álbum de estúdio do Duran Duran que foi aquele Dance Macabre ano passado que inclusive é um álbum temático de Halloween com alguns covers algumas reinterpretações da própria banda acho um disco muito legal mas o último de inéditas que eles lançaram até então foi aqui o Future Past que é um álbum também que eu já mencionei aqui no canal quando eu falei de clássicos modernos de bandas veteranas e é um disco que eu gosto muito infelizmente das edições aqui bem meia boca em DigiSleeve que está saindo assim nacional mas é um disco que pelo seu conteúdo vale muito a pena e por que eu estou trazendo um disco tão recente aqui são quatro dos cinco só não está o Andy Taylor o guitarrista original mas os outros estão todos presentes aqui o Simon Le Bon o Nick Rhodes o Roger Taylor e o John Taylor a mano dos Taylors se reparou rindo para o incrível que parece o Roger Taylor baterista é outro Roger Taylor baterista não é o Roger Taylor do Queen tem um outro baterista com esse mesmo nome e até aparece às vezes nos créditos Roger A.Taylor acho que é Roger Andrew Taylor para fazer até essa diferenciação não confundir e é um discaço muito muito bom aqui é um disco muito dançante acho que pega assim os ingredientes clássicos da carreira do Duran Duran principalmente dos anos 80 e mescla com elementos modernos com convidados interessantes principalmente convidados aqui que fazem alguns duetos com o Simon Le Bon então eu acho um discaço aqui o Future Past só para falar alguns destaques Invisible que foi o principal single do disco é muito bom tem All of You Anniversary é uma musicona faixa título Beautiful Lies eu gosto muito de duas músicas aqui com participantes que é a Hammerhead que é com a Ivory Undal e a More Joy que é com a Shai acho que é uma artista japonesa muito legal essa música o disco inteiro é muito gostoso de escutar também do início ao fim e mostra aí que o Duran Duran se mantém relevante participando aí em grandes festivais como Rock in Rio o Lollapalooza gosto de um desses festivais a banda headliner de muitos desses festivais aí é uma banda que se mantém nativa fazendo discos bons de qualidade teve esse teve o desse macabre teve o Paper Gods que veio antes desse então acho que esse disco simboliza muito bem como o Duran Duran soube se manter uma banda relevante ao longo do tempo e continua gravando grandes trabalhos então Future Past álbum mais recente de inéditas aí fica sendo a minha terceira indicação de estúdio falando agora sobre os álbuns ao vivo trazendo a minha indicação de álbum ao vivo o Duran Duran tem grandes álbuns ao vivo recentes inclusive talvez em termos de set list até mais completos porque são duplos e tem vídeos de qualidade mas eu acho que em termos de disco ao vivo mesmo o melhor de todos é esse daqui o Arena ele sai lá em 1984 e é a última participação do Andy Taylor na banda antes dele sair para fazer o projeto chamado Power Station que é muito legal também com o baterista do Tick e tal enfim depois ele vai sair da banda só vai retornar lá no início dos anos 2000 se eu não me engano depois aqui o John Taylor baixista sai também não tenho certeza se é o John ou se é o Roger que sai aqui também mas enfim aí a banda vai começar a entrar numa nova fase muito boa também gravou bons discos depois disso mas a fase áudia do Duran Duran são os três primeiros discos e esse é ao vivo inclusive o terceiro que eu não estou indicando está aqui para enfeitar o cenário mas fica aí como um Easter Egg fica aí como uma curiosidade para vocês também aqui tem uma versão de estúdio de uma música se eu não me engano deixa eu ver agora eu não lembro qual que é eu sei que das nove das dez canções aqui tem nove que são ao vivo e uma que é uma edição de estúdio deixa eu até ver aqui que esse disco é Gatefold se ele fala mas eu acho que não não tem essa informação bem bonito aqui o Gatefold bem interessante esse disco aqui não sei se saiu pela Harvest ainda vamos ver aqui o selo não aqui já é outra gravadora Duran Duran já estava bem grande e a Parlofone no caso então está aí o Arena são dez canções cinco no lado A cinco no lado B se você considerar o LP um show uma apresentação muito boa traz grandes clássicos da banda então o setlist do ao vivo é interessante falar Is There Something I Should Know Hungry Like The Wolf New Religion Save A Prayer The Wild Boys Seventh Stranger que é a faixa título desse disco aqui que está na na verdade faixa título não mas é uma faixa importante desse disco que está aqui The Shafur Union of The Snake Planet Earth e Careless Memories então dez musicões aí sensacionais fazendo uma excelente cobertura ao vivo dos três primeiros discos da banda e aí um pharaoh uma despedida dessa formação clássica aqui esse quinteto mesmo propriamente dito só voltaria a gravar depois aqui no Astronauts lá em 2004 então depois de vinte anos ficou vinte anos de ato para poder voltar com essa formação aqui em estúdio para gravar coisas ao vivo e tal então o Duran Duran Arena é um dos melhores discos ao vivo do segmento do Neuromantic do synthpop e tal e sem dúvida nenhum o melhor disco ao vivo do Duran Duran então está aí o Arena 1984 e a coletânea é essa coletânea aqui chamada Greatest uma capa bem simples bem minimalista parece até que foi prensado assim em casa feito em casa no CDR ali a pessoa pegou gravou porque ele realmente é uma coletânea que se você olhar o aspecto visual você não vai dar muita coisa para ela não mas eu sei que tem outra coletânea bem popular de época que é a Decades mas eu acho essa aqui muito mais completa a Greatest ela traz 19 músicas é uma coletânea simples então couberam aqui 19 músicas e traz grandes canções da banda não só dos 3 primeiros discos como a gente já contemplou aqui os 2 primeiros o álbum ao vivo e tal mas músicas importantes posteriores como por exemplo The Reflex A View To A Kill Ordinary World é um musicão uma belíssima balada tem aqui também o que vem depois músicas como Notorious que é do álbum Notorious I Don't Want Your Love Electric Barbarella é uma música muito legal tem Serious Skin Trade que é uma música muito bacana pouca gente conhece do Duran Duran é muito bom ela está aqui e encerra com Come And Down que é uma balada maravilhosa também se eu não me engano é lá do Ed em álbum de 92 então é uma coletânea com 19 músicas e bem diversificada cobrindo aí a banda do seu início até finalzinho dos anos 90 que a banda lançou de mais relevante então está aí Greatest não tenho certeza deixa eu até confirmar aqui se vem as letras das músicas é que essas edições importadas aqui são chatinhas de tirar tem essa trava aqui cara como me irritam essas travas vocês não fazem ideia eu sei que é para o encarte não escorregar mas está aí Greatest não, não tem as músicas tem os créditos quem participou em cada canção e tem não tem as músicas não, não tem as letras tem os créditos tem as músicas em que álbum se encontra e algumas fotografias mas de qualquer forma é um encarte legal para padrão de coletâneas e é uma coletânea bem abrangente eu acho que faz uma cobertura legal ali dos discos que eu não trouxe aqui nesse ranking então essas foram as minhas 5 indicações para que você pelo menos conheça caso não conheça ainda ou se já conhecer revisitar a discografia da banda para você conhecer o Duran Duran e tirar as suas próprias conclusões ah, não gosto realmente é um negócio que não me faz a cabeça beleza mas para não ficar falando até de repente que isso ainda é rock'n'roll e não sei o que imagina se eu vou ouvir o Duran Duran mas às vezes nunca nem pegou para escutar então só para recapitular aqui para vocês como a gente sempre faz as nossas 3 indicações de estúdio foram e eu sempre tenho que derrubar alguma coisa impressionante Duran Duran 1981 álbum aí auto-intitulado primeiro de estúdio deles o Real 1982 esse daqui só tem um em CD e o Future Past aí a gente pula para esse disco aqui se eu não me engano é 2021 tenho quase certeza que é 20, 21, 22 por aí mais ou menos está o último álbum de inéditas da banda Future Past então esses 3 são os de estúdio o álbum ao vivo que eu trouxe para vocês é aqui o Arena escasso ao vivo também muito bonita essa edição em Gatefold vale muito a pena um álbum ao vivo com uma energia incrível ali e com 7 litros dos 3 primeiros discos e a coletânea a Greatest que embora a capa talvez não seja tão chamativa ela é muito bem feita muito legal de escutar aí vira e mexe eu coloco para ouvir acho muito boa a seleção das músicas é o que mais importa de uma coletânea ela ser criativa abrangente enfim e ser legal de se escutar do início ao fim com uma boa seleção das canções então essas foram as minhas indicações para que você conheça melhor ou revisite aí o Duran Duran obrigado por assistir o vídeo até aqui lembre de deixar o seu like se você gostou deixar o seu comentário principalmente porque eu leio e respondo todo mundo aí seguir página no Instagram se inscrever no canal enfim valeu para quem viu até o final e abraço tchau tchau